Item 12, processo, 4.8.500, 10.87, 2015, 12. Pedido de impugnação com efeito suspensivo interposto pela Santo Antônio Energia S.A. Em face da decisão emitida pela CCE em reunião, que manteve penalidade de multa por insuficiência de lastro de energia no mês de outubro de 2014. Diretor relator, doutor Reiv Barros. A Santo Antônio Energia S.A. descumpriu norma regulatória não tendo apresentado lastro proveniente de garantia física ou contratual para atender a 100% dos seus contratos de venda de energia apurado pela regra de comercialização aprovada pela resolução normativa da ANEL 601 de 2014. Por esse descumprimento, conforme estabelece os procedimentos de comercialização, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica emitiu o termo de notificação, o de número 1.233, de 7 de janeiro de 2015, aplicando a penalidade de multa por insuficiência de lastro de energia referente à contabilização do mês de outubro de 2014. Os dados utilizados na apuração do valor da penalidade, no valor de R$ 4,7 milhões, foram obtidos diretamente de relatório de penalidade da divulgação de relatórios e informações disponíveis no agente do site da CCR. Contra esse termo de notificação, a Santo Antônio impetrou contestação, fundada em dois argumentos técnicos e um jurídico. Tecnicamente, argumenta que a controvérsia administrativa e judicial, ainda não resolvida, acerca da apuração do fator de indisponibilidade, o FIDE, possui efeito sobre a apuração do seu lastro, tendo a própria ANEL reconhecido o expurgo de diversas indisponibilidades no cálculo desse fator, e que eventos de força maior e excludentes de responsabilidade interferiram na apuração do lastro, proveniente da garantia física da usina. Além desses argumentos técnicos, a sua ESA invoca a ausência de dolo ou má-fé como justa causa para a aplicação da penalidade. Em sua reunião realizada em 10 de fevereiro de 2015, o CAD analisou a contestação e decidiu, por não considerar sua decisão, mantendo a penalidade aplicada. Em 27 de fevereiro de 2015, a ação da Antônia Energia apresentou o pedido de impugnação da decisão do CAD. O Conselho de Administração do CAD fez uma outra reunião, analisou o pedido de impugnação e decidiu não reconsiderar a decisão de indiferimento dos argumentos e defesa apresentada pelo agente, em sua contestação ao termo de notificação, o de número 1.233, barra 2015, e pelo encaminhamento de tal pedido a ANEL. Em 16 de março de 2015, o processo foi amedistribuído. O despacho da ANEL nº 7.333, de 20 de março de 2015, nega aprovimento ao pedido de efeito suspensivo pretendido contra a decisão do CAD e da CCR. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 12 e 13, opinando no sentido de que não há impedimento jurídico para a deliberação dos pedidos de impugnação interpostos pela concessionária em face das decisões emitidas pela CCE. Pois, embora a concessionária tenha obtido sentença concessiva de mandato de segurança, afastando a aplicação de qualquer sanção relacionada ao atraso na geração de energia, os efeitos da sentença foram suspensos pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo que tal decisão vigora até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal. Trata o presente processo de recurso administrativo interposto pela Santos Antônio de Energia contra a decisão do Conselho de Administração da CCE, que, em cumprimento às regras e procedimentos de comercialização vigentes, comunicou ao agente da penalidade aplicada em decorrência da comercialização de energia em agosto de 2014, sem o necessário lastro. O recurso apresentado pela Santos Antônio de Energia fundamenta-se na dependência deste processo, com o resultado de dois outros pendentes de julgamento por esta diretoria colegiada. Um processo trata de expulgo de disponibilidade na apuração do fator filho, da UGES-Santo Antônio, e outro de avaliação do excludente de responsabilidade pelo atraso de entrada em operação das unidades geradoras desta usina. Ambos os processos já foram avaliados por esta diretoria colegiada e estão pendentes de julgamento do pedido de reconsideração apresentado pela Santos Antônio de Energia. Entretanto, o que passa a demonstrar afasta qualquer dependência entre a decisão aqui proposta e as decisões dos dois citados processos. O artigo 2º do Decreto 5.163, de 2004, ao regulamentar a Lei nº 10.848, definiu que garantia física é a quantidade máxima de energia elétrica associada ao empreendimento de geração que poderá ser comercializada. Segundo este decreto, o Ministério de Minas e Energia define a forma e a EPE executa o cálculo da garantia física dos empreendimentos de geração, sendo que seu valor é assentado no alto autógrafo. As portarias do Ministério de Minas e Energia, a 303 e a 258, a 1ª de 2004 e a 2ª de 2008, estabelecem a metodologia para determinar a garantia física das usinas do Sistema Interregado Nacional que corresponde à máxima quantidade de energia que esse sistema pode suprir a um dado critério de garantia do suprimento e a forma como essa energia é rateada entre todos os empreendimentos de geração que constituem o sistema. Ainda no artigo 2º desse decreto, estabelece que a comercialização de energia elétrica dos agentes vendedores deverão apresentar lastro para a venda de energia para garantir 100% dos seus contratos e que esse lastro seja constituído pela garantia física proporcionada por empreendimentos de geração própria ou de terceiro, neste caso, mediante contratos de compra de energia. Por outro lado, a resolução normativa a 614, que consolidou os atos regulatórios relativos à apuração de disponibilidade de unidade geradora, determinou que o Operador Nacional do Sistema deverá apurar mensalmente as taxas equivalentes de disponibilidade programada, a TAPE, e a taxa equivalente de disponibilidade forçada, a TAPE. Caso o índice de disponibilidade verificado seja inferior ao índice de disponibilidade de referência considerado nos cálculos da respectiva garantia física, a usina estará sujeita à aplicação de mecanismo de redução de energia assegurada, do MRA, o qual consiste na utilização de garantia física apurada como referência para a alocação da energia do MRE. A garantia física apurada é obtida pela multiplicação da garantia física calculada pela EPE e constante do ato de outorga, razão pela qual o IDV e o ID, dessa razão denominada fatura de disponibilidade de geração, entretanto, segundo a minha resolução, o MRA não poderá alterar a garantia física das usinas para fim de verificação de laço de venda de energia elétrica e do limite de contratação. Portanto, Srs. Diretores, como o termo de notificação 1.233 de 2004 tem por objeto a insuficiência de laço de energia, conforme estabelecido no Decreto 5.163, carece de amparo técnico e normativo os argumentos apresentados pela Santo Antônio Energia de que a apuração do FIRA impactou na apuração do seu laço de venda, pois, conforme demonstrado acima, as indisponibilidades verificadas na Água e Santo Antônio, independentemente de serem revistas ou não em processo de andamento nesta agência, não terão qualquer impacto no laço da usina e, consequentemente, na penalidade aplicada pela CCR. Outro argumento trazido pela Santo Antônio Energia é de respeito à excludente de responsabilidade pelo atraso no cronograma de implantação do empreendimento, que ao impactar a entrada e a operação das unidades geradoras, causa reflexo no laço da usina, uma vez que cada unidade geradora ao entrar em operação comercial, agrega um montante de garantia física ao empreendimento até que seja atingido o número de unidade base, compreendido como o número de unidades que confere a garantia física total da usina. Aqui o laço da Santo Antônio Energia será impactado caso a decisão desta diretoria colegiada seja pelo provimento do recurso apresentado pela Santo Antônio Energia, podendo alterar ou não ou até anular a penalidade aplicada. Entretanto, caso a decisão seja total ou parcial, favorável ao agente, a CCA deverá proceder à recontabilização no período impactado, revendo, inclusive, a verificação do laço de venda e de penalidade. Por fim, resta o argumento da ausência de douro ou má-fé como justa causa para a aplicação da penalidade. Ocorre que a aplicação de penalidade por falta de laço de energia prescinde de ações e de má-fé do agente, pois decorre da estrita aplicação de álgebra que reflete as regras, procedimentos, os arcabouços jurídicos e regulatórios, bem como seus princípios submetidos antecipadamente à audiência pública e do conhecimento de todos. Com isso, senhor diretor, resta claro, comprovado, a inexistência de qualquer nexo entre aqueles processos depositados nessa agência e pendentes de decisão, e aí eu digo pendentes de decisão a pedido de reconsideração, porque no mérito já foi julgado, este processo que impeça ou recomenda a sua deliberação ou que possa causar impactos atuais ou futuros ao agente. Diante do exposto que constitui o processo 48.500.001087-2015, listo 12, voto por conhecer do pedido de impugnação interposto pela Santo Antônio Energia S.A. em face da decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica em sua 79ª reunião, que aplicou a penalidade de multa por descumprimento de procedimento de comercialização para no mérito negar o provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida. É o voto. Em discussão. Em votação. Com o relator. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer do pedido de impugnação interposto pelo Santo Antônio Energia em face da decisão da CCE, que aplicou penalidade de multa por descumprimento de procedimento de comercialização para no mérito negar o provimento, mantendo, portanto, a decisão da CCE. Próximo.